Olá, você aluno do curso de tecnologia em gestão pública, estamos agora na nossa segunda aula da disciplina de economia e sociedade do conhecimento. Eu gostaria agora nessa segunda aula discutir alguns conceitos importantes relativos à sociedade do conhecimento, à nossa economia e sociedade do conhecimento. Então eu gostaria de iniciar falando sobre a questão da revolução informacional. Estudiosos reconhecem tanto na informação quanto no conhecimento os dois elementos fundamentais dessa nova ordem mundial que está a informação. A revolução informacional está apenas no início, de acordo com os estudiosos, e antes de tudo ela é também uma revolução tecnológica que ocorre após a revolução industrial. Se você for lembrar na nossa aula anterior, você vai perceber que nós muito claramente separamos o período da revolução industrial, da primeira grande revolução e da segunda grande revolução industrial para o período da era informacional e do conhecimento, essa nova era que está se iniciando agora. Então a era informacional e do conhecimento, ela vem a posterior ao período da revolução industrial. É importante que fique muito claro essa questão. A revolução industrial, ela mostra-se diferente da revolução informacional. Por quê? Quando nós falamos da revolução industrial, nós estamos falando de uma forma de produção em que as máquinas recebem, ou para as máquinas são transferidas os esforços físicos do homem. Então aquela atividade física muscular, boa parte dela é transferida para a máquina. Quando nós falamos de revolução informacional, nós estamos dizendo que a parte do trabalho do cérebro passa a ser transferida para a máquina. Percebam a diferença entre uma revolução e a outra revolução. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção a esse slide que eu estou mostrando para vocês agora. Esse slide ele retrata o setor produtivo em evidência em cada momento da pré-história e da história da humanidade. Percebam que no período da pré-história, principalmente no período neolítico, no período da história antiga, no período grego romano e no período da idade média, o período medieval, o setor agrícola é o setor que está em evidência. Quando nós avançamos um pouco mais no tempo, entramos nas duas grandes revoluções industriais, nós percebemos que o setor industrial está em evidência. Agora, com a era do conhecimento, com essa revolução informacional, é um outro setor que está em destaque, pessoal. E o setor que está em destaque agora é o setor de serviços. Não é mais a agricultura, não é mais a indústria, mas sim o setor de serviços, o setor que mais agrega valor dentro das economias. Existem algumas características mais visíveis no que nós chamamos de economia do conhecimento. Eu vou apontar três características bastante visíveis. A primeira delas é o avanço e difusão da informática e das telecomunicações. As telecomunicações se popularizaram, a informática se popularizou. Basta lembrar que no Brasil, que tem uma população um pouco superior a 200 milhões de habitantes, tem um número de telefones móveis superior a 230 milhões. Ou seja, nós temos mais aparelhos de telefonia móvel do que gente no país. Isso é o avanço e a difusão das telecomunicações e da informática. Uma outra característica visível na economia do conhecimento é a geração e disseminação de informações em volume, em rapidez e em abrangência sem precedentes. Quando eu era aluno acadêmico, se eu quisesse me aprofundar um pouco mais com relação ao conteúdo das aulas que eram passadas por meus professores, eu tinha que obrigatoriamente me dirigir à biblioteca. Hoje, nós temos à nossa disposição uma vasta possibilidade de se aprofundar mais no conhecimento que não exclusivamente a biblioteca. A biblioteca sempre teve e sempre vai ter a sua importância. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que houve um volume, uma quantidade de informações disponibilizadas sobre várias formas que facilitaram muito a disseminação da informação. E a terceira grande característica que é bastante visível na economia do conhecimento é a aceleração do processo de globalização. Como as tecnologias estão se desenvolvendo, estão facilitando tanto o processo de conversação, de diálogo, quanto o processo de comercialização, de compra, hoje não é nem um pouco difícil, enquanto eu, pessoa física, buscar no mercado estrangeiro um produto e em pouco prazo, em torno de 20 e 30 dias, eu receber esse produto em minha casa. Então, perceba o quanto possibilitou acelerar o processo de globalização por conta de toda a tecnologia desenvolvida dentro da economia do conhecimento. Eu gostaria também de trabalhar aqui uma questão teórica importante, mas qual é a definição de economia do conhecimento? Dalman nos traz uma definição muito interessante. Ele fala que a economia do conhecimento é uma economia baseada no conhecimento que estimula tanto suas organizações quanto as pessoas a adquirirem, criarem, disseminarem e usarem o conhecimento de modo eficiente para um maior desenvolvimento. E um detalhe, esse desenvolvimento não somente econômico, mas também desenvolvimento social. É importante também, nessa aula, nós fazermos uma diferenciação entre o que é informação e o que é conhecimento. Se eu tenho um conjunto de coordenadas de posição de um navio, se eu tenho um mapa do oceano, o que eu tenho em mãos são informações. Agora, a habilidade para utilizar essas coordenadas, a habilidade para utilizar o mapa do oceano que eu tenho em mãos, isso, meus alunos, isso é conhecimento. E é só através do conhecimento que eu vou conseguir dar a rota adequada a esse navio que se pretende navegar. Informações, ela pode ser encontrada numa variedade de objetos inanimados. Eu consigo encontrar informações em livros, eu consigo encontrar informações em tablets, em computador, em smartphone. A informação, ela está disponível sob várias formas, né? Enquanto que o conhecimento, ele está apenas dentro de nós. O conhecimento está dentro do ser humano. Essa habilidade pertence exclusivamente a nós. Essa é a grande diferença entre informação e conhecimento. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu convido você a assistir a nossa terceira videoaula. Sucesso a todos e nos encontramos na terceira videoaula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto